Vamos analisar como os anúncios do Google são classificados e o que você pode fazer para aprimorar sua posição. Quando os consumidores usam o Google para pesquisar a compra de um carro, eles veem os anúncios pagos em sua página de resultados de busca. Sempre que alguém realiza uma busca no Google, acontece um leilão em tempo real para exibir os anúncios mais relevantes relacionados àquela consulta. No computador, aparecem até quatro anúncios pagos no topo de sua página de busca, e até três anúncios pagos podem aparecer abaixo. Em dispositivos móveis, até três podem aparecer acima da página de resultados de busca e três abaixo. Com a publicidade do tipo Pag por Clique do Google, você só paga quando um usuário clicar em seu anúncio. Isso significa que você só é cobrado quando um usuário visitar o seu site para saber mais sobre seu negócio. Os anúncios de busca são classificados com base numa combinação de fatores. A relevância do anúncio em relação à busca, o valor do lance, o local da pessoa que realiza a busca e a qualidade de seu site. O Google recompensa os anúncios relevantes com posições elevadas na página. O número de cliques que seu anúncio recebe no decorrer do tempo em uma determinada busca determina a relevância. Cada clique valida seu anúncio e funciona para aprimorar a classificação de seus anúncios. Você pode aumentar a relevância de seus anúncios enfatizando ofertas que são exclusivas de sua concessionária. Certifique-se de manter o foco nos pontos diferenciais principais de sua concessionária, a fim de atrair mais cliques. Anúncios com lances maiores também podem atingir uma classificação de anúncio maior. Se estiver gerenciando de maneira independente sua atividade no AdWords, tente aumentar seus lances para suas palavras-chave mais importantes, a fim de aprimorar sua posição na página. No entanto, note que se sua concessionária fizer parte de um programa digital centralizado pela montadora, geralmente seu lance estará definido com o mesmo valor para toda a rede de concessionárias, para que todas tenham as mesmas oportunidades. Sinais de locais de desktop e dispositivos móveis afetarão as classificações dos anúncios. O Google leva em consideração qualquer referência de local incluída na consulta da busca, bem como o local físico da pessoa que está realizando a busca. Os sites que são ricos em conteúdo inovador e relevante proporcionam a melhor experiência ao consumidor e podem ser recompensados com um posicionamento de anúncio mais elevado. Certifique-se de atualizar seu site regularmente. Proporcionar uma boa experiência online ao consumidor aumentará o volume de contatos recebidos pela concessionária, tanto online quanto via telefone ou em pessoa. Em suma, os quatro principais fatores que influenciam o posicionamento de seus anúncios são a relevância de seu anúncio em relação à busca, o valor de seu lance, o local do usuário e a qualidade de seu site. Concentre-se nessas áreas para maximizar o posicionamento de seus anúncios e os visitantes de seu site. Às vezes ouvimos de revendedores que eles otimizaram o texto de seu anúncio, seus lances e seu site, mas ainda estão com dificuldades em ver seu anúncio em uma posição superior. Se esse for o seu caso, talvez haja algum problema com o reconhecimento do seu local ou com o histórico de desempenho dos anúncios. Em certos casos, o Google não consegue precisar exatamente o local da pessoa que está realizando a busca devido a conexões corporativas à internet, que podem estar associadas a locais físicos diferentes. Se estiver usando um telefone celular, o Google só saberá onde você está se tiver optado por compartilhar as informações de sua localização e suas definições de privacidade. Se as informações de sua localização forem precisas e ainda não estiver vendo seu anúncio nas posições superiores, talvez isso se deva ao histórico de desempenho de seu anúncio ou a outras concessionárias em sua área com desempenho mais sólido, que estão afetando a colocação de seu anúncio. Lembre-se que se estiver constantemente buscando seu anúncio e não clicar nele, o Google vai deduzir que seu anúncio não é relevante à consulta de busca, o que pode diminuir a classificação de seu anúncio com o passar do tempo. Para revisar seu anúncio com segurança, visite a ferramenta de pré-visualização de anúncio, que dará a você um reflexo exato de como você está aparecendo nos resultados de busca do Google. Transmita sua mensagem à pessoa certa, no momento certo, no local certo, usando o Google AdWords.